É o mais alto nível 5 estrelas e duas caricas Não adianto fique agora Não adianto fique, é pior compadre Não é preciso Põe-me já É que faça já assim Vire já para a gente compadre Estamos aqui em alto nível, num M3 Num M3 com 600 cavalos Superior a tudo, superior a tudo Compadre, eu não desistico, morreu-me Não, vira a cama para eles compadre Agora vai aí Vem para cá compadre Para onde? Para a direita Põe-me para a direita Põe, a gente é fácil de cima agora Compadre, eu vou na terra Compadre Compadre, olha que vem Compadre, não ponha a mão em cima Pô, compadre, não faz isso que este carro é um perigo Pai me diz E aí? Onde está o carro aqui? É o avião, compadre? Onde está o carro? Não acelere que este carro é para o carro! Olha aqui, compadre, olha o que ele é direito de fora! Eu sei, eu sei! Vem devagar! É caralhaço! Olha aqui, veja que eu aguento! Vem devagar! Vem devagar! Tem uma rotunda! Não, mas está em direto aí! Tem uma rotunda! Tem uma rotunda! Vem devagar o carro de Gerdes, sim! O que é que um homem é conduzir? Ou mais alto nível de 653. Não há ninguém que tenha! Não há ninguém que tenha! É de 3 a escutar aqui na minha mão. 600 cv. Aqui? 600 cv. Estão para devagar. Estão para devagar. Estão para devagar. Estão para devagar. Vem devagar, compadre. 600 cv. . Pela... Caramba! Acabou-me. . . . . . É o chofer do caralho também. Vai devagar que aí está o gosto da polícia. E aí, que máquina do caralho? E aí? 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 Porque o botão senhora então parece um charroSí, mas哪 o meu filho? Eu vou devagar! Diante deus… Miguel dieu a palavra da avó? Não, não está, compadre! Isto éAndeur Macri e acabou! Então, sabe, eu tenho que sureço! Vamos sentirem o barulho deste carro! Acabou? Eles parar estão a mais alto nível! É um M3 com 560 NCV! 600 NCV! 600 NCV conduzidos para einmal! Caraza! Ele 제일 a exotic- taught los carros Eles vão sentir o barulho, compadre! Eu deixei-te de parar o carro para eles verem o que é que é um carro. Olha, diante da senhora ali o poço, não sei se leram mesmo. Pá, onde é que me punhou os maus, capado? E aqui é a merda. Oh, velho! É o carro! É carro para o Domingos! Isto é o carro do filho do Danielzinho, com seis centos de cavalos. Olha que este carro é uma coisa estranha. É, é o meu! Este carro não é nada, aquele é o nome de Lamborghini. Lamborghini! Para a esquerda! Para a esquerda, cabada. Ele para a esquerda. Com o pato de controle, com o pato de Rominio. Com o pato de Rominio, com o pato de Rominio. O pato de Rominio é um carro para o pato de Rominio. O pato de Rominio. Para onde? Agora para ali, para ali. Ai, cara de baixo. Ai, meu olho que este carro... Pessoal, ouçam o barulho. Da jeito. É, caramba! Aqui na minha. São seis centos de cavalos na minha mel. Na minha mel. Aqui, à frente do martudo. O pato de Rominio, com o pato de Fábio. O que é que diz, carasso? Ô senhora dos homens! É o supervivente, mola da avó. É! São 600 cavalos! É a conduzir 600 cavalos em minha mãe! Ele veio para ali! Tudo? Isto aqui não é para toda a gente! Para a direita, compadre! Aqui não há bebê! Aqui não há bebê! É, compadre, não é ele! Estou doido com isto! Oh, meu Deus! Vem de fogarinho! Vem de fogarinho! Vem de fogarinho! Vem de fogarinho, compadre! Eu sei! Olha agora! Olha agora! Estou doido com a linha pequenina, compadre! Ciganos! Ciganos! A esquerda, a esquerda! A esquerda, compadre! Ciganos. Num bocadinho temos 280 ciganos! Num bocadinho de ciganos! É muito! É um carro mais alto nível, compadre! É 280! Isto é para todos! É um monte destes. Um dia que precisarem, venham ver o que é este carro. É à direita, à direita. Venham ver o que é e eu já vou mostrar para vocês este carro na rua. Isto é o mais alto nível. São 600 cavalos na minha rua. Olha, 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 olha! Cala-lhe! 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 Aí à frente, olha! Aí-me deus! Com o Pato Fábio! É que caralho! 100 pessoas a cada mil direitos! Vou devagar! Mas também com um M3 com 600 cavalos! Isto não é para todos! Por lá-lhe-me avisar vou a sério! Por lá-lhe-me avisar vou a sério! Por lá-lhe-me da avó que não é! Em frente! Vou para isso de carramijo! Oi-so! Oi-so, oi-so! Oi-so! O que é 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 que é? Pessoal, isto é um M3 do ano de 2010 com 600 cavalos! só em chapa em chapa por dentro do Turing tem 10 mil euros de vestidos 10 mil euros não é para tudo e aí e aí e aí vai jogar que aí o que fez Alô 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 O que aconteceu? Olha! São 600 cv! Conduziste para mim! 290 cv! Caraca! Caraca! Olha! Grande carro! Este carro está aqui... Este carro está aqui, amiguinhos... Este carro está aqui é do filho do Danielzinho! São carros com 600 cv! Ah, da guarda! Vale a pena! Vale a pena prender os olhos nisto! Eu estou a trameira! Até já para todos os chiganinhos! Até já! Até já mesmo!